E aí galerinha do canal TheBlood, bom dia galera! Beleza? Começar com um beijo no coração galera, para iluminar este dia lindo aí de sol Sei que em algum lugar deve estar frio Galera, vamos aqui dar continuidade ao vídeo 3 do vaso 7 e meia Paramos na colocação do arame Quando você acaba de colocar o arame, qual que é a vantagem do arame? Além de deixar a boca melhor, você consegue moldar ela para fazer, nivelar certinho o formato da boca Beleza galera? Então você nivelou o formato da boca Beleza? Então molde pronto, colocação do fundo pronto e colocação do arame pronto Dica normal Caso quando você estiver fazendo queira colocar uma outra, o arame aqui para sustentar o meio Porque esse vaso aqui nós vamos fazer para dois tipos de situação Plantas verdadeiras, plantas naturais e verdadeiras e plantas artificiais Então nada melhor do que você reforçar Mas aqui nós vamos colocar depois que a gente entra na segunda etapa da passada de cimento Eu vou mostrar para vocês a gente fazendo Que a gente vai colocar com cola quente Beleza pessoal? Para não prejudicar aqui o abalo do vaso Pessoal, agora nós vamos entrar na cola Galera, na cola, na massa de cimento Eu não abro mão da massa de cimento minha Porque para mim é uma das melhores coisas que eu fiz galera Aqui em matéria de resultado nos meus vasos Eu sei que tem muito tipo de massa diferente A galera me manda bastante massa Eu acho bem legal a gente debate, a gente dá dicas Mas a minha, do meu modo de trabalhar, é essa e eu não mudo Galera, e a gente pode até, quem quiser passar as massas que utiliza para a gente Postar no canal, porque pode ser até fácil de outras pessoas trabalhar Com essa aí que você trabalha A gente passa no canal Porque assim a galera fica conhecendo outros tipos de massa Porque cada um tem sua criatividade, né galera Então se liga no passo a passo aí Que em relação a massa a gente ainda tem muita dúvida galera Vamos tirar ela agora detalhadamente Beleza? Vamos arrumar aqui Galerinha Material da nossa massa Areia fina Cimento Massa corrida E a cola branca PVA Eu não abro mão dessa cola branca PVA É ela que faz a petrificação da massa Quer dizer, no caso a impermeabilização, né Porque a petrificação é o cimento Mas ela com a união desse cimento Meu Deus do céu É excelente É com isso que eu estou conseguindo tentar fazer cada vez mais fina Os meus vasos Para tirar cada vez o peso dele, né Por se tratar de cimento Beleza galera A primeira coisa que me perguntam bastante em relação a massa São aquelas pessoas que chegam novo No canal e veem aqueles vídeos mais antigos Em que a massa era Areia fina Cimento Massa corrida Cola Açúcar E resina Esse era o ingrediente da minha massa Hoje a gente fica Depois de teste que eu fiz essas coisas Não precisou muito teste Mas depois que eu agilizei Eu eliminei o açúcar E a resina Motivo de eu ter tirado a resina Muita gente não conseguia encontrar a resina Em algumas cidades Essas coisas E outras quando encontrasse A resina era um preço também absurdo Então Não era viável Então recebia muita pergunta Pode usar água? Pode usar água? Sim Portanto é que hoje a gente utiliza a água No lugar da resina A resina era um material Impermeabilizante E ela trabalha também como um verniz Então é simples tirar ele Não dá efeito nenhum Certo? O açúcar O açúcar era usado Cadê os pedreiros de plantão? Eu também não sei se toda cidade também era assim Mas é usado Na época Atrás aí Aquelas cisternas Que eram de cimento Caixa d'água E o açúcar era usado Como essa manta impermeabilizadora Porque ela petrifica a massa Fazendo com que não dê infiltração Beleza? Então Tanto o açúcar Quanto a resina Ela junto com a cola Elas faziam o mesmo trabalho Então Para que eu vou ter três trabalhos Três produtos na mesma massa Que fazem O mesmo trabalho Se a cola sozinha Faz O trabalho de todas E muito bom Muito bem aliás Beleza? Então Está tirado o açúcar e a resina E a massa hoje Por isso que eu uso a cola a gosto Mas é uma cola cara Mas é uma cola própria para cimento Cola PVA É um adesivo plástico Então pessoal Você usa ela a seu gosto Cada um usa Mas o principal agora Na nossa massa É isso aqui Areia fina Cimento E a massa corrida E a cola Aí já me perguntaram A minha medida padrão é A cada quatro colheres De Areia fina Eu utilizo Quatro colheres É duas colheres De massa De cimento E uma colher De massa corrida E a cola a gosto Se eu quiser aumentar Um pouco E eu faço isso Bastante Mas eu aumento A quantidade de colheres Oito colheres Para quatro de cimento Duas de massa Beleza? A areia fina E o cimento E a água Ela forma o cimento Propriamente dito A massa corrida Ela trabalha Como dar volume E fazer com que a massa Fique mais pastosa Mais lisa Para você deixar O ponto de você Trabalhar no seu vaso Eu só trabalho Com pincel Não abro mão Do meu pincel Mas você Se adequa Ao seu jeito Galera A gente só está Dando uma dica Mas você vê A melhor forma De você trabalhar Beleza galera? Aí a pessoa Falou para mim também Eu quero fazer Um volume maior Como que eu faço? Galera Aumenta O seu padrão De medida Se eu uso colher Uso quatro Então eu quero fazer maior Eu vou usar quatro Desses de areia Duas desses de cimento E uma dessa De massa corrida A cola continua Sendo a seu gosto Beleza pessoal? Então vamos lá Adiantar um pouquinho Aqui Para a gente preparar Nossa massa E aí galerinha Eu já dei uma adiantada Aqui na massa E o celular Já está mostrando Memória cheia Celular é complicado Precisa de um cartão De memória Então pode ser Que ele desarme De uma hora Para a outra Galerinha Aqui eu entrei Com quatro colheres De areia Duas de cimento E uma da massa Corrida Está aqui E eu entrei Ficou Com essa massa Aqui pastosa Tu vê que a massa Corrida Deixa ela Fina E agora eu entro Com a cola A cola É a gosto Então eu coloco Um pouquinho Aqui Beleza Se for ver Mais ou menos Aqui Dá mais ou menos Uma colher e meia De cola Nessa medida De quatro de areia Mesmo bem Tu vê que a cola Automaticamente Ela amolece A massa E ela vira Assim Uma massa Bem gostosa Aqui está no ponto Para mim trabalhar No pincel Para preparar Essa massinha Aqui galera A gente coloca A areia Fina Quatro de areia Duas de cimento Faz aquela nata Propriamente dito Do cimento Depois entra Com uma colher De massa Corrida Faz a mistura E aí sim A gente entra Com a cola A cola Dá o ponto Que você Quer Beleza Então vamos Agora Nela No vaso Galerinha Eu chamo De queimada A primeira mão Você Só vai Com calma Para não sujar O seu local Onde você está A primeira mão Só vai preencher Aqui ó Sujar Você não consegue Preencher A caixa de leite Propriamente dita Nessa primeira mão Então eu chamo De queimada Você vai sujar Todo ele E vai esperar O tempo de secagem Dele Eu aplico Essa queimada De manhã De tarde Eu já entro Com a segunda mão Propriamente dito Do cimento E aí na segunda mão Sim eu começo A fazer a contagem De quantas aplicações Eu vou fazer Beleza galera Então ó Faz essa queimação Nele todo Beleza Aqui Como o pessoal Me pergunta Aqui você trabalha Por último Mas sendo Fazendo um trabalho Em conjunto Nunca deixando Um Trabalhando bastante Aqui Deixando aqui Para trabalhar Sozinho Não Vamos levando Por igual Pelo menos Aqui a boca Para a gente preencher O arame Aqui Beleza Vamos aqui Dar uma adiantada Galerinha Então estamos aqui Ó Certo Coelho passado Aqui inteiro Beleza Lembrando que Lembrando que Você decide Para que Você vai trabalhar Com esse vaso Se é para plantas Naturais Ou se é para plantas Artificiais Se for para plantas Naturais Na terceira camada A gente vai passar Um outro revestimento De arame Aqui Se for para plantas Artificiais Não precisa Você conclui O seu trabalho Só com esse arame Da boca Aqui ó Então agora A gente vai Encher aqui ó Certo Com o cimento Para a gente Concluir aqui A primeira passada Que eu digo A queimada Beleza Vamos adiantar Aqui galera Certo galera Então ó É isso aqui O vídeo 3 Estamos finalizados No vídeo 4 Nós vamos Falar Sobre As rachaduras Que o pessoal Às vezes Uns ou outros Me falam Cara meu vaso Rachou Então nós vamos Mostrar o porquê Porque essa massa Não racha O meu não racha Por incrível que pareça Certo Então nós vamos Mostrar o motivo Pelo qual ele Racha Está rachando E vamos fazer A colocação Do arame Porque esse Que eu estou fazendo Vai ser para plantas Naturais Então eu vou colocar Um outro arame Então eu vou mostrar Para vocês Como eu coloco ele Beleza galera Fiquem com Deus Aí Bom resto De semana Para a galera Beijo no coração E se cuidem E se cuidem Y aqui